Olá galera do canal AX, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo da nossa série Vale A Pena e hoje com negócios imobiliários. Roda a vinheta! Bom, então vamos entender um pouquinho mais sobre o que a escolha da faculdade de negócios imobiliários pode fazer com o profissional, que área atuar, né? Mas antes, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo e claro, depois que assistiu o vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles também possam nos acompanhar. Bom, a pessoa formada em negócios imobiliários, ela vai ser um corretor que vai atuar junto de imobiliárias e até mesmo do cliente para uma melhora aí na parte de venda, locação ou permuta. Ele vai auxiliar também, não somente na venda, locação ou permuta, mas na análise dos documentos, do estado em que está o imóvel e também na parte da negociação. Como autônomo, vai trabalhar diretamente com o cliente, ajudando na negociação do negócio. Agora, em relação a empresas ou em corporações, ele vai trabalhar no planejamento e no marketing dos negócios. Pode trabalhar em administradoras de condomínio e também em imobiliárias de todos os setores. Pode trabalhar também na indústria civil. Mesmo em momentos de dificuldade, na nossa parte financeira, este campo tende a crescer bastante. E este profissional, ele é um tecnólogo, com um curso de duração de dois anos, que sai também com registro do cresce. Em relação a salário, quando a gente fala aí de uma pessoa formada em negócios imobiliários, trabalhando como corretor autônomo, ele vai ganhar 6% do valor do imóvel se for numa área urbana e 10% se for numa região rural. Já o funcionário que for de uma imobiliária, ou de uma empresa, ou na indústria, ele pode ter um salário variando de R$ 1.030 a R$ 6.000. E claro que vai depender muito daquele esquema que ele foi contratado, porque muitos corretores vão trabalhar com base em comissões. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse profissional, né? E se tiver qualquer dúvida, comente, mande aqui pra nós qualquer perguntinha, inclusive sobre outras profissões. Ficamos aí, então, com este vídeo e aguardamos o próximo. Até! Tchau! Tchau!